Mas enfim, você quis entrar para a parte operacional, né? A polícia aqui no Distrito Federal. Teve que passar por outro curso para entrar? Na época, dentro da unidade que eu trabalho até hoje, nós fomos praticamente o embrião dos cursos. Fomos os... Estavam na vanguarda ali de montar toda a estrutura de curso. E de lá para cá, praticamente para estar dentro da divisão, você precisa ser aprovado nesse curso. Para ser condição sine qua non, para ser operador da divisão. Para conseguir. E você é instrutor também? Sou. Sou mais de 15 anos instrutor de armamento de tiro, na academia de polícia. Esse curso de operação tática, você já passou? Já teve que passar perrengue nesse curso de operação tática? O que você acha mais difícil para um cara conseguir superar nesses cursos? O que acontece? Você tem que estar, às vezes, muito mais preparado psicologicamente que, na verdade, a questão física. E hoje os cursos estão tomando uma dimensão tão grande em que você praticamente só vai ter a chancela do que você já tem, de base. Se for uma pessoa muito crua, vamos dizer assim, não tem conhecimento, a probabilidade dela de sofrer muito nesse curso é muito grande. Eu digo assim, você nunca fez um rapel, você nunca fez uma parte de mergulho, você nunca fez nada nesse sentido, tudo para você vai ser tudo novo. Você pode estar, às vezes, mais preparado fisicamente, mas a técnica pode te falhar. E aliado a isso, é como se fosse uma cabeça ali, a parte psicológica. Porque, ah, eu sou maratonista. Beleza, eu corro 42 quilômetros, eu... Beleza, uma coisa é você correr 42 quilômetros uma noite de sono, você correr 42 quilômetros alimentado. Outra coisa é você ter um processo de desconstrução psicofisiológica e que você é obrigado a correr 10 quilômetros, por exemplo. Que é totalmente fora da sua zona de conforto. O que esses cursos acabam buscando? É justamente você trabalhar aquele limite da sua zona de conforto e você ter a capacidade reativa de raciocínio, de lidar com aquele desconforto de uma forma mais proficiente. Ah, eu consigo ficar duas noites sem dormir e cumprir minha missão. Eu consigo ficar tantos dias sem comer e resolver a minha missão final. Então é mais ou menos isso. É uma preparação que você fala, não, isso aqui para mim não é novo. Esse sofrimento que eu estou tendo agora, de ficar 3, 4 dias aqui numa missão, numa situação, isso para mim não é novo. Já passei algo muito pior. Já passei lá atrás. Até pior, né? E já no teu treinamento para entrar na polícia, você já sentiu um choque do que estava te esperando? Bem, na academia de polícia, a gente é muito... É igual te preparar para o... Se eu chegar para você aqui, eu vou te levar para um parque de diversão, tá? Lá vai ter uma roda gigante, vai ter uma montanha russa, vai ter um trem fantasma. Você pode treinar isso aqui fora, porque você não faz isso. Você vai pensar e vai imaginar, mas quando você está lá andando na montanha russa, é que você realmente sente o frio na barriga, né? A prática é diferente. A prática é totalmente diferente. Então, a academia de polícia, ela vai ali e dentro dessa... Em que eu fiz o curso de formação, algumas matérias acabam sendo mais voltadas ali para o concurso, que a primeira etapa a gente ainda não é nomeado. Então, por um caráter de segurança orgânica, segurança de formação, muitas matérias que são afim, acabam não sendo passadas no curso de formação. É só o basicão, né? É o trem de armamento e tiro. E, realmente, a formação policial foi feita depois que eu tomei posse, depois que eu fui nomeado, né? Mas, assim, é uma parte, talvez, dos momentos que a gente relembra com muita saudade, a questão do saudosismo mesmo, melancólico, é a questão da academia, que é uma época de transição mesmo. Você está indo de um mundo que você, às vezes, é um advogado, é um professor, até, às vezes, um empresário, sei lá, dependendo da atividade, e abre ali uma, faz uma cisão, que, no dia posterior, você se torna policial, né? Que é um choque de realidade, que é totalmente tudo diferente do que você sempre fez na sua vida. A academia, na tua época, ela era mais militarizada ou não? De cortar o cabelo, de raspar o... Não, não. Porque lá em Santa Catarina... A gente tem a questão da hierarquia, da disciplina, como balizador. Certo. Mas, pela peculiaridade da nossa instituição, acaba que isso não era muito cobrado dessa forma. É evidente que a gente sabe que tem outras academias hoje que acabam tendo esse viés mais paramilitarizado ou militarizado, provavelmente dito. que eu não vejo de forma nenhuma de forma negativa. Essa questão, quando você fala hierarquia e disciplina, disciplina, pô, não é se apresentar de qualquer jeito, se está de qualquer jeito, ter forma de se falar, enfim. Não é questão nem de submissão. E... Mas, o que nós tivemos, evidentemente, foi um dos cursos de formações até um pouco mais longos do que hoje a realidade, né? E passou bastante tempo, também, até ser chamado, que é ruim, né? Porque tem algumas academias que quando você entra, você entra no concurso, você, na verdade, toma posse e aí você faz o curso de formação, né? Aí, talvez, ali, até a questão de puxar mais, de ser mais rígido com essa questão dele, aquilo fica até mais fácil, né? Mas, se você está na etapa de um concurso, você não está tratando como um policial, provavelmente dito. Você está tratando como uma pessoa que está fazendo a etapa de um concurso e que, dependendo da condição que está ali, ela não é obrigada a fazer aquilo, ela pode desistir a qualquer hora, inclusive. É. É que aqui é diferente, né? Aqui, você não é nomeado e faz a academia. Na academia, você faz e depois você é nomeado. Isso. Lá, a gente já entra impostado, né? Então, se não passar na academia, é exonerado, no caso. Que eu, na minha, eu não vi. Mas é sempre difícil, porque pelas conversas que eu tenho com, que eu conheço gente de todo o Brasil, né? Todos os estados, praticamente. Tem os dois lados, porque quando você faz, como é a nossa etapa aqui, a parte da academia não é voltada para, não é já, como você está nomeado, impostado, qual é a desvantagem disso? Você não pode passar determinadas condutas, treinamentos, que são exclusivos do policial. Porque você não sabe nem se a pessoa vai entrar na instituição. Quando você vai abrir a porta da sua casa, se aquela pessoa nem você sabe se vai estar lá com você, né? Algumas formações bem importantes. Beleza. Mas aí, você tem que fazer um segundo curso. Porque essa pessoa fez a primeira, não foi um treinamento por completo, aí você tem que trazer ela de novo, voltar para a academia, como tomar posse e a nomeação. Esse é o lado da desvantagem. Do lado de já, a vantagem. Aí quando você entra, já toma posse, e vai fazer um curso de formação. Seria outra ótica, né? Aí vem a questão do quê, cara? Se você não passar, você já é um servidor público. Aí você tem que entrar na legislação. E na legislação, por exemplo, nós somos regidos pela 8.112, que é subsidiariamente, né? Porque a 4878 nos rege. Aí, só simplesmente porque você reprovou no tiro, você não pode ser demitido. É exonarado o seu cargo. Porque você tem que entrar naquelas condições de quais as etapas que o servidor vai ser exonarado o cargo. Ah, mas foi por suficiência técnica? Não tem a prisão do curso de formação. Então, ainda no limbo, ali, difícil de ser resolvido. É difícil, é. Tem recuperação lá e tudo. Mas na minha academia, ninguém foi exonerado. Só teve gente que passou entre o concurso e pediu para sair mesmo, mas o contrário de ser exonerado, não. Então, Vamos lá.